Representantes do Conselho Nacional de Justiça e da ONU se reuniram com o presidente do TJPB, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, para definir os últimos ajustes para dar início à implantação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, SEU, no âmbito do Judiciário Estadual. O SEU permite o controle informatizado da execução penal e das informações relacionadas ao sistema carcerário em todo o território nacional. Bárbara Nardi, juíza do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e coordenadora da implantação do sistema nos tribunais do país, na reunião apresentou particularidades do SEU. A magistrada destacou que a medida integra o projeto do ministro Dias Toffoli, denominado Penas Inteligentes. Já foram implantados em sete estados, então a ideia aqui na Paraíba, já que a gente não vai ter que digitalizar processo, no máximo aqui 6 mil que virão do interior, então a gente já vai dar início à capacitação, logo na primeira semana, cadastro e já entrar na etapa, que seria a terceira etapa, a implantação, que é dar vida ao processo eletrônico. O gestor nacional do SEU, Túlio Dantas e Fernanda Calderaro, coordenadora adjunta de projetos do CNJ, que integra o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento da ONU, também participaram da reunião. A experiência com o sistema tem sido altamente positiva, é um sistema que traz o que há de melhor em termos de execução penal, um sistema que permite proatividade no trato da execução penal e acreditamos que vai ser um grande avanço aqui para a Paraíba, a implantação do sistema. Você garante que aquela pessoa privada de liberdade não vai cumprir pena nem um dia a mais, ou então vai ter a sua remissão de pena ou a progressão de regime dentro do que prevê a lei sem nem um dia a mais ou um dia a menos. A coordenadora dos mutirões carcerários na Paraíba, a juíza Lilian Cananea, explicou algumas das vantagens do novo sistema, comparadas à atual VEP virtual. Esse sistema atual agora que vem para cá, o seu, ele vem para suprir essas deficiências do sistema anterior e o fato de interligar todo o Estado e todo o Brasil vai facilitar muito, porque nós temos comarcas aqui na Paraíba que ainda são guias físicas. Segundo o presidente do TJPB, desembargador Márcio Murilo, a nova ferramenta que permite um trâmite processual mais eficiente retrata a tecnologia em favor da justiça. Haverá um retorno incomensurável para o funcionário e a meta é cumprir. Haverá um esforço hercúleo de toda a equipe tribunal para implementar em todo o Estado da Paraíba esse sistema digital, eletrônico, digamos semi-inteligente, ele vai dar um grande upgrade no judiciário. Legenda Adriana Zanotto